Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light Muito bem-vindos a mais um estado aqui nos Estados Unidos. Dessa vez nós estamos no menor estado que se chama Rhode Island. E a cidade que nós estamos hoje é Newport, é uma cidade muito turística e está muito vento. Eu encontrei um lugar bem escondidinho aqui para poder fazer a abertura do vídeo para vocês. E aí eu vou gravar e mostrar para vocês tudo que eu consegui no dia de hoje. Nós estamos estacionados bem na rua principal que é Thames Street, vou deixar o nome aqui para vocês, que tem muitas lojas de souvenir, boutiques, alguns lugares para restaurantes. Então, se você vem em Newport, aqui é o point para você comprar lembrancinha. Aqui também é um lugar onde as pessoas vêm para fazer muitos passeios de barco. Aqui é um dos lugares mais procurados para fazer passeios de barco. Esse lugar aqui é lindo, maravilhoso. E já é o segundo dia que nós estamos aqui. Ontem estava ventando, a gente falou, vamos voltar amanhã, quem sabe está menos vento, mas está ventando igual. Então, não vai impedir de a gente fazer um tour por esse lugar lindo e maravilhoso. E mais um para a conta. Nosso mapa está quase completo. Bora lá para mais um vídeo. Aqui, esse passeio aqui é público, você pode vir, passear, tirar fotos. Aqui onde o pessoal vem, pega o barco também, acho que tem um ferry, o bote, né? E é rodeado de hotéis. Tem muitos hotéis, então se você quiser vir conhecer Rhode Island e Newport, é um ótimo lugar para você começar. E a capital fica mais ou menos uma hora daqui, que se chama Providence. É a capital aqui do estado de Rhode Island. É um estado pequeno, porém muito bonito. Ai, que lindo, olha ele. Gente, ele não está com frio, ele foi na água. Que fofinho. Essa água aí deve estar geladíssima, geladíssima. É uma prainha. E eu vou chegar ali para ver como está a temperatura da água. Olha. Olha. Deixa eu ver. Nossa. A água está um gelo. E a mulher joga a bolinha para o cachorro pegar lá no meio da água. Ou se bem que esses cachorros gostam de água. Tadinho. Ele nada e pega a bolinha. Olha os meus cabelos. Para vocês terem ideia de como está o vento, olha isso. Olha isso. Ei, darling. We could get out of town. See the beautiful world around. Wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out. E olha, como eu falei para vocês. Essa é a principal rua daqui que você pode vir para passear. Onde tem vários hotéis. As boutiques, olha. Tem pizzaria. Então dá para passear e comer por aqui mesmo. Tem várias lojinhas. Essa aqui é coisa de Natal já. Lojinha de souvenir. Olha, tem moletom por 10 dólares. Vamos entrar um pouquinho nessa loja para dar uma olhada. Ai, os moletom tão bonitos por 10 dólares. É isso mesmo? Olha, e são quentinhos. Acho que eu vou levar um moletom para mim. Tem essas blusas aqui, olha. Cata-vento, corta-vento, né? Cata-vento é ótimo. E olha, Newport, Old Island. É assim que se escreve o estado. Gente, está 39 dólares essa blusa corta-vento. Nossa, que bonitas. Gostei. Olha essa aqui. Ai, eu gostei dessa aqui, olha. Que linda. Newport. E claro que tem muitos chaveirinhos, lembrancinhas, olha. Bem tradicional de cidade, beira de praia. Tem imãs de geladeira aqui também, olha. Para completar. Olha, esse aqui é uma concha. Escrito Newport. Eu gostei desse aqui. E tem esse aqui que é uma placa. Olha, aqui tem um mapa do estado. Aqui, ó. Providence, que é a capital. E a gente está bem aqui, ó. Bem no cantinho aqui, nessa ilha aqui. Olha, aqui tem outra loja. Essa aqui parece que os moletons são mais chiques. A gente passa na volta. Igual mãe. Na volta a gente passa. Sabe uma coisa que eu achei muito legal para esses lados de cá? As casas e os prédios, a grande maioria, são revestidos com essas madeirinhas, olha. Eu acho que fica muito bonito. Dá esse aspecto envelhecido quando a madeira fica mais velha, olha. Eu achei muito bonito. Bom, eu gostei porque eu gosto desse tipo de coisa. Olha, tem sorvete aqui. Olha, tem uma loja do Ben Jerry. Daquela fábrica que a gente foi lá no... Em Vermont. Tem uma loja deles aqui, ó. Aqui tem negócio de food. Daqueles bolinhos de chocolate. Olha, isso aqui é uma escultura de onda e um pé ali, ó, mergulhando na onda. Ali tem um café. Ai, que legal. Tem um café. Aqui um espacinho para as pessoas sentarem. A gente está dando uma passeada por esse centro, por essa rua principal. E aí depois nós vamos para os lugares mais históricos. Tem um lugar aqui que é das mansões lindas. Aqui é bem famoso pelos tours, pelas mansões da Era do Ouro. Aqui era bem famoso. Diz que tem umas mansões lindas. Então depois a gente vai para lá para ver se a gente consegue encontrar também. Tá acontecendo alguma coisa que tá bem movimentada e tá um cheiro bom de comida. Gente, olha os barcos que estão aqui nessa marina. Olha esse aqui. Esse aí eu acho que é alguma atração. Eu acho que é uma atração turística mesmo. Olha só. Aquele ali grandão. Cheio de restaurantes para lá também, ó. O cara é igual eu, ele tirando foto das flores. Olha, viemos por outro ângulo para filmar esse barco. Nossa, eu achei ele muito lindo. Oliver. O nome do barco. Oliver Harzad Perry. Que bonito. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Sem o negócio do sol. Olha isso, gente. Não parece o barco pirata? Aqueles do Piratas do Caribe? Me senti muito pirata do Caribe agora. Ai, dá para fazer turismo nele. Olha ali, ó. Aqui é uma igreja. Trinity Church. Mas acho que está fechada. Está fechada. Olha, ela foi construída, foi fundada em 1698 e terminada acho que em 1726 e tem domingo às 8h e às 10h da manhã E olha, estão passando na rua que tem as mansões, mas a grande maioria tem muros cerca, cerca-viva Olha, olha que lindas, tem muitas mansões, olha o portão dessa aqui, olha onde ela fica lá para trás, uma enorme de uma casa, só que não dá para ver direito, aqui tem outra São várias, essa rua inteirinha aqui é cheia de mansões, vou colocar o nome da rua aqui no vídeo para vocês, olha essa mansão ali de esquina, uau, aqui tem outra Aqui eu acho que é alguma coisa a ver com escola, uma universidade, será que é uma mansão também? Olha essa daqui, essa aqui está bem escondida, mas é a coisa mais linda, essa aqui não dá para ver direito, deixa eu ver, ah, ela é toda murada, não dá para ver nada, só o muro, uau, olha essa aqui, essa é de madeira, olha, dá para acreditar que tudo isso aqui é um quintal de uma casa, dessa mansão enorme Olha isso, um quintalzão, deve ter o quê? Uns cinco acres dessa mansão 주� Хорошо, deixa eu ver Olha, essa aqui vai dar pra ver bem. Que a cerca é bem baixinha, olha que linda, parece um castelo. Olha, essa é a Avenida das Mansões e aqui é o centrinho da cidade, o Dantown. As construções são bem lindas. Olha isso. É um lugarzinho bem gostoso, se você está em Massachusetts ou até no Nova York, acho que dá umas 3 horas em Nova York, vale a pena. É um lugar que vale a pena você conhecer aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei apaixonada por Newport. Eu acho que vale a pena fazer uma viagem, sair bem cedinho de onde você estiver. Ou vim passar um dia aqui, porque deve ter bastante Airbnb, deve ter bastante hotel também. No verão isso aqui acho que bomba. No verão é muito movimentado. Acho que aqui é uma... a Disney do Norte é aqui. Vamos lá. 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 do vídeo de hoje, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, deixa a dica de lugares que vocês querem conhecer por aqui também, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!